A procura por cirurgia plástica tem aumentado cada vez mais. É por vaidade, mas também é para dar um up na autoestima. E isso não tem dinheiro que pague. Com tanta gente interessada, uma das grandes limitações para fazer a cirurgia plástica é a questão financeira. Se esse é o seu objetivo, vou te explicar como juntar dinheiro para fazer sua cirurgia. Eu sou Lorelay Lopes, Head de Operações do Up Consórcios e eu já dei um up na minha autoestima usando o consórcio. Economize. Juntar dinheiro é sem dúvida a melhor opção. Porém, em quanto tempo será que você vai ter disciplina para conseguir juntar a grana necessária? E autocontrole para não usar esses recursos quando o bolso apertar? Pensando em solucionar esse problema, hoje é possível encontrar diversas opções que possibilitam o pagamento das cirurgias plásticas. Mas tem uma que é 100% benéfica para o seu objetivo, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Aposte no consórcio. Você sabia que pode muito bem fazer sua cirurgia plástica por meio do consórcio? Basta contratar uma cota de serviços e escolher o valor da carta de crédito entre 15 e 30 mil reais. Se o valor da cirurgia for maior, contrate duas cartas. Esse valor pode ser dividido entre 20 e 40 mensalidades e é você quem decide como fazer e o ajuste das parcelas aí no seu orçamento. Para o caso de uma cirurgia plástica, verifique com antecedência o valor final antes de simular. Se a cirurgia custa menos que a carta, você pode usar o dinheiro restante para um procedimento estético posterior à cirurgia ou para quitar as demais parcelas do consórcio e assim evitar qualquer tipo de prejuízo. Vantagens. Ninguém conquista um objetivo em um passe de mágica. O consórcio é um facilitador. Afinal, ele te dá a chance de realizar por meio do pagamento de parcelas flexíveis e ter o consórcio, então, a melhor forma de guardar dinheiro com determinação. Você blinda seu objetivo com o pagamento de um boleto, um boletinho do bem. O consórcio é um investimento a médio ou longo prazo, mas é o caminho mais rápido para a sua cirurgia. A verdade é que muitas vezes, quando você guarda seu dinheiro na poupança, pode ter que mexer no que está economizando e isso aumenta o tempo de espera para conquistar seu objetivo. Já com o consórcio, você só vai usar a carta de crédito para aquilo que imaginou, para aquilo que você deseja, além de poder ser contemplado com um sorteio ou lance a qualquer momento e adiantar essa realização. O consórcio é um investimento seguro, regulado pelo Banco Central e tornou-se a maneira mais segura de poupar. O dinheiro fica bem guardado durante todo o processo, passa por reajustes e, no final, o consorciado recebe sua recompensa conquistando seu objetivo. Bom, você sabe que geralmente a gente guarda dinheiro para um procedimento estético e, quando junta toda a grana, vai lá e faz, ou guarda uma parte e parcela o resto. O que o consórcio vai te trazer é a certeza que você vai mesmo chegar lá, até mesmo antes daquilo que você imaginou e sem se enrolar no meio do caminho. Aproveite também para conhecer o Up Consórcios, o único consórcio do Brasil sem taxa até a contemplação e 100% digital. Por isso, a melhor opção para quem quer planejar a conquista de um bem. Simule e comprove em www.upconsorcios.com.br